Fala aí Platina, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Last Slange, bem. Galera, acabando de começar um servidorzinho aqui, um servidorzinho Blood, né Platinoz? Que é aquele servidorzinho Blood, galera, que vocês já sabem que o Alpha vai jogar focada, tropa jogando por medalha, bem. Galera, deixa eu matar logo esses bichos aqui, tropa, e pegar gordura, né, bem? Pegar gordura, né? Gordura, né? Gordura, bem. Porque tá meio gordinho esses bichos aqui, né? Já tirei as banhas dele, tropa, e agora eu vou pegar pano também e vamos fazer combustível, bem. Iniciando no servidor, tropa, aqui no Last Slange, é bom que você já pegue logo combustível, bem. É, se caso você nascer perto lá do Crude Oil, tropa, corre pegar os combustíveis de lá. Hoje, infelizmente, acabei nascendo bem longe, né, tropa, da onde tem bastante combustível, então eu tenho que fazer meu próprio combustível aqui. Mas isso não é problema, né, tropa? Então, bom, tem minha outra conta ali também, galera, só que a outra conta tá logada, só pra eu pegar as peças mesmo, né? Se ela tivesse... Opa! Acelera, acelera, opa! Tá vendo esses negócios aqui? Achei que alguém tinha tentado fazer os... Esses lobos aqui, tropa, e morreu, né? Então eu tô caçando loot aqui, ver se eu acho, mas acho que não tá aqui não. Porque o cara veio fazer o lobo, só que deixou um pra trás, tropa, então eu imaginei, certo? Ele foi fazer os lobos, um dos últimos lobos ali e acabou matando o cara, né? Só que não encontrei loot nenhum. Bom, já vou fazer a base, então... Olha esse ferro aqui dentro do gelo, meu Deus do céu, do nada! Do nada, do nadão, bem! Vamos farmar logo umas minérias aqui, tropa, pra fazer a base e já upar pra pedra, pelo menos, né, galera? E já colocar pra queimar, ó, pelo menos o ferro aqui. O sulfuro dá 1.440 só, mas tá bom. Opa! Tem uma base aqui perto, tropa! E quem que é essa base aqui será? Eu vou fazer a minha base aqui do lado, galera. Pior que a base igual que eu quero fazer, ó. Ixi, tá de ferro já. Que isso? Ah, é redondo por fora, tropa, ó. O que que tem aqui dentro? É a garagem? Caramba, tropa, eu tô atrasado no servidor, galera, mas é no máximo 20 minutos que eu tô atrasado. Não tem como a base já tá de ferro assim, não. Ah, é uma moto. Ué, mas a moto fica em cima? O cara faz a garagem embaixo e deixa a moto em cima? Não entendi essa, não. Platinum! Pior que não tem nenhuma escada aqui, tropa. Tá tudo de ferro por dentro, ó. Por dentro, o teto, tudo tá de ferro. Não dá. Será que dá pra subir aqui? Opa, deu, deu! Ah, não dá, não. Vou pegar a escada aqui, galera. Bom, vou fazer minha base aqui do lado, galera, que eu vou raidar essa base bem aqui. Vou raidar essa base aí, tropa. Vamos fazer isso aí. Virar inimigo desse platinose. Vizinho inimigo, bem. Ih, fiz a base muito perto do negócio ali. Só dá pra farmar ele com... Machado 3, se eu não me engano, né? Minério de titano, né, tropa? Fala isso aí. Fala aí, minério de titano, galera. Faz tempo já que eu não vejo um refinador de titano, hein? Começar a fazer tanque de guerra já. Pegar refinador de titano aí, tropa. Derrubar o L, essas coisas aí, né? Só que isso aí é melhor no servidor padrão, né, galera? Servidor padrão que fica... Chega no final ali, você já consegue raidar todo mundo, essas coisas. Dá pra você conseguir... Dominar o servidor dessas coisas assim, né, tropa? Então, hoje em dia, não sei se dá pra dominar ainda, né, galera? Porque agora esse negócio de comprar minério, essas coisas aí... Muitos clãs que perdem a base, que serrarem essas coisas... Compram minério tudo de novo e simplesmente não quita, né, tropa? E acabou, galera, que o Lash hoje em dia foi pra um outro estilo de jogo, né, tropa? Ainda é um jogo sobre eventos e tudo, mas só que foi pra um outro estilo, né, tropa? Então tem esses negócios de cavalo voador, unicórnio, robô... Tem aquele caminhão agora que lança bomba... Enfim, tropa, é um outro estilo de jogo, né, tropa? Então, é... Você acaba se obrigando, né, se você quiser jogar nesse mesmo estilo... Eu ainda tô jogando de jeito raiz, né, galera? E vou continuar assim, que é o jeito raiz, que é simplesmente entrar no servidor ali... Fazer sua base, raidar as bases principais ali do começo do servidor... Depois focar em farmar e começar a raidar a base grande... Essas coisas, né, tropa? Então eu vou continuar gravando vídeo pra vocês raiz, tá bom, tropa? Um vídeozinho top aí, né, bem? É, mas enfim, galera, eu tava até pensando esse dia aí... Comprar esse cavalo, unicórnio não tem como, né, Pratina? Jamais eu vou apanhar meu bumbum em cima de um unicórnio, né, bem? Ainda mais com aquele chifre velho esquisito lá... Lá ele mil vezes, né, Pratina? Mas enfim, galera, tem um robô também... O robô, ele é bem roubado mesmo, né? Literalmente, o próprio nome já diz, né? Um robô roubado e se alguém te roubar já era, né, bem? É, então eu não sei, galera, alguma coisa disso aí eu vou comprar... Provavelmente vai ser o robô, né, tropa? Pra mim que jogo solo aí, na hora de raidar, essas coisas é bem melhor, né? E o robô agora, como eu falei pra vocês, né, tropa, agora tem cadeado, né? Então agora já fica bem melhor, não tem como alguém chegar ali correndo e pegar ele. E pra destruir ele é somente com munição anti-veículo, né, tropa? E aí fica mais... Não, dá pra destruir com bala também, né, galera? Igual o carro. Só que é um pouco mais difícil, né, tropa? Então você sai correndo com aquele bicho lá, dá um pulo alto, sai acelerando forte com aquela propulsão que tem atrás. Então ficou uma coisa bem apelona e bem legal, galera. Uma coisa bem engraçada mesmo, né? Bom, tropa, já vai amanhecer aqui, galera. Eu vou dar uma organizada na base e na hora que amanhecer eu já volto com vocês aqui, tá? Enquanto isso eu vou ficar farmando pra não ficar mostrando vídeo pra vocês de noite, né, tropa? De noite é meio complicado. Eu não gosto de gravar vídeo de noite, tropa, porque por mais que você coloque iluminação na hora de editar, fica ainda uma imagem ruim do jogo, tá, galera? Bom, era outra coisa também que eu falei pra vocês esse dia aí. Eu tô levando o canal aqui, tropa, pra um outro patamar, tá, galera? Eu vou bater os 4K de horas que eu preciso lá no canal de lives, tá, tropa? E aí esse canal de lives eu vou mudar o nome e ele vai ficar um canal mais pra vlog, tá, bom? E aí as lives eu vou voltar a fazer aqui no canal principal, tá, tropa? Então de manhã eu vou postar o vídeo pra vocês e no canal, é... E de noite, na 8, 7 horas da noite, eu faço a live normal pra vocês aqui, tá, bom? Mas por enquanto eu vou continuar fazendo live pra vocês lá no canal principal, tá, galera? Mais uma vez, galera, ontem não teve live, tá, tropa? Por causa de uma configuração, como eu tinha falado pra vocês, tive que reiniciar meu celular, né, tropa? Pra resolver o problema do jogo não abrir, né, no caso do Evo. E como o jogo não tava abrindo, galera, e aí eu tive que reiniciar o celular e acabou desconfigurando tudo, tá, tropa? Desconfigurou tudo e eu não consegui mais fazer live, tá? E aí eu, com a ajuda do Mini King BR, eu consegui reconfigurar tudo de novo, tá? Ele já tinha me ajudado antes também, aí eu pedi a ajuda dele lá de novo, me ajudou novamente pra configurar de novo, tá, galera? Então, acabou me ajudando bastante aí. E agora já resolvi tudo de novo, Platino, que amanhã já tem live normal. Quer dizer, hoje, né, Platino? Hoje tem live, 7 horas da noite tem live, tropa, lá no canal secundário, tá, o canal de lives. Lembrando que o link do canal tá aqui na descrição do vídeo, então corre lá, segue o Alpha, galera, naquele outro canal, se inscreve no canal também. E bora jogar junto, Platino, lembrando, galera, que eu já tô adiantado no servidor lá, tá bom? Então não sei se alguém vai conseguir entrar no servidor ainda, provavelmente não, né, tropa? O servidor já tem um dia que começou, já deve ter iniciado uns 3, 4 servidores na frente, então não tem como vocês entrarem lá, tá? Mas qualquer coisa, o kit do servidor também, inicie um outro novo, pra que vocês inscritos aí consigam jogar junto, tá bom? Bom, galera, acabei, como eu falei pra vocês, fui farmar um pouco, enquanto isso, deixei queimando os minérios aqui, colocando força, as coisas aí, até que amanhecia, né, tropa? Então já amanheceu, já upei minha bastadora pra ferro, upei o quadradinho ali onde fica o gabinete pra steel, deu até uma aumentadinha aqui por fora. Aprendi a bomba, olha, avançando a bancada já. E agora, né, Platino, já vamos começar os nossos primeiros raids, né, tropa? Só que ainda tem que subir leve, né, galera? Tem que, ó, tô level 2 ainda, meu Deus do céu. E esse level 2 subi até farmando minério, né, tropa? Vê se eu acho aqueles negocinhos de senha pra mim fazer ali, né, tropa? Acho que não vai dar pra fazer, não. Vou aproveitar que eu já tô aqui, vou ali na BioResert fazer a sala de cartão. Pode ser que eu consiga achar um cartão aqui, né, Platinovski? Se eu achar tá bom, né, galera, já é meio que a minha andar. Ó, os caras fizeram até uma venda aqui já, galera. Caraca! Platina do céu, viu? Ó, tem luxo aqui, hein? É bem provável que já fizeram a sala de cartão, galera. Só que, geralmente, quando a galera, essa sala de bio, o que acontece? Ó, presta bem atenção nessa dica, galera. Aqui na sala de BioResert é muita gente toda hora vindo fazer. Ó aqui o cartão, tá vendo, ó? É muita gente, galera, toda hora querendo vir fazer, tá? Pra pegar cartão e pegar arma, essas coisas aqui dentro. Então, o que acontece? Essa BioResert aqui, galera, na sala verde, não tem como você ver se tem a sala, se tem o luxo dentro da sala ou não. Então, a galera fica marcando a sala e não marca o horário que vai renaçar o cartão. Então, a galera fica vindo toda hora que faz, vai e volta, vai e volta. E um ou outro, né, tropa, fazendo. E aí, acaba você vindo aqui uma hora você fazer e dá sorte de ter o cartão, tropa. Igual tava ali agora, ó, tá vendo? E o cara acabou de sair dali, certo? O cara fechou a porta, quem saiu, o cartão apareceu, né, tropa? Então, acabei dando sorte de pegar o cartão, tá bom? Então, sempre quando você vir na BioResert e outra, tropa, você usa o cartão verde, né? O cartão verde, se não me engano, é pra você usar cinco vezes. Então, compensa assim, tá, galera? Toda vez que você passar ali perto, corre ali na BioResert e vai fazer, tá bom? Ó, vou ver se vai resetar as coisas aqui, já compraram tudo. Vou comprar o rastreadorzinho, tropa. Então, vou farmando aqui até lá. Se chegar até lá, tiver 1.200 peças, eu já compro o rastreador também, né? O que eu queria comprar, na verdade, era o... O explosivo, né, tropa? Eu já ia esquecendo o nome. Eu ia comprar, na verdade, o explosivo, né? Vou colocar uma bicicletinha no chão aqui, bem. Vamos começar a procurar os... Opa, tem um Platina aqui na frente, ó. Tá correndo lá pra rua. Acelera. Ixi, ixi. Ah, Platina, eu duvido você fazer isso, Platino. Acelera, bem, acelera. Tem que pegar aquele Platina perto da rua. Acelera, acelera. Acelera, bem. Olha ali, ó. Oi, Platina. Tá me vendo aqui, bem? Tá farmando automático? Toma, mano. Poxa, onde você vai, bem? Corre, vai. Corre, Platina. Corre, Platina. Corre, Platina. Tem, morreu com a bosta. Aqui, não respeitou, foi bem. Coitado, Platina. Você acha que eu vou deixar você usar o reviver? Não vou deixar, não, rapaz. Cadê os minérios? Eu sei que tava farmando minérios. Eu sei, Platina. Opa. A estante, galera. Eu tava precisando da estante. Eu ia deixar ele correr, tropa. Só que eu precisei me matar porque eu precisava fazer a missãozinha aqui, né? De matar um personagem. Eu entrei no servidor, né? Eu nem fui procurar PVP, nem nada. Só fiz a minha base. Já fui farmar minério, essas coisas. Então, eu foquei mais no minério mesmo. Como eu falei pra vocês, tropa. Esse servidor aqui, eu quero pegar medalha, né? Eu vou jogar por medalha. Jogar sério, né, tropa. Até o final aí. Então... Bom, isso tudo é certo, né, Platinowski? Então, eu vou focar mais em raid mesmo, né, galera? Porque eu tenho que raidar pra dominar o servidor, né, tropa? Ó, acabei fazendo a minha garagem aqui, galera. Igual a do outro platina ali, ó. Do meu vizinho. Porque eu achei legalzinha, tropa. Ficou uma coisa bem legal. Não precisa fazer aqueles negócios do lado, de fora. Colocar outro gabinete, essas coisas assim. Então, eu acabei usando o mesmo modelo de base do platina ali. E é mais simples também, né, tropa? Ó, com essa raidar aqui agora, galera. Eu já vim aqui antes, tá? Ah, caramba. Ele colocou cadeado na porta, tropa. E eu upo também pra pedra, né? Acho que agora vai faltar a bomba. Carambolas. Eu não tinha feito essas contas. Mas não dá pra subir, não, né? Ah, deu. É que antes, galera, que eu vim aqui, tava aberto aqui, né? E não tinha... Quer dizer, tinha a porta, mas não tinha cadeado, né, tropa? E tava tudo de madeira, ó. Agora vai faltar a bomba. Eu tinha feito as contas certinho já. Tem a fundação de madeira que eu tenho que raidar. Ah, bamba! E a fundação de madeira, né, bem? É 15 bomba a hora, tropa. Ó, pra cá tá tudo do mesmo jeito ainda. Upou por fora, colocou o cadeado, colocou tudo. Mas não colocou... Não upou pra pedra, né? Mas de dentro tá tudo do mesmo jeito. Ah, bamba! Beleza? Lembrando, pratinho, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like, bem. Ah, bamba! Cuidado que explode, pratinho. Que isso? Tá recuperando a base, né? Não tem lógico no trem desse, tropa? Agora vai. Ah, mentira. Não, agora vou quebrar no facão também. Só de raiva. Vai, pratinho. Sai aqui pra fora, vai. Sai. Sai aqui pra fora, pratinho. Vou te ensinar como quando o pau faz uma canoa, bem. Ou melhor, vou te ensinar como é que uma 12 fica na mão do alfa. Pratinho! Deixa o like no vídeo pra te notar. Tô sabendo que você não tá deixando o like, rapaz. Quebra, quebra. Filha da mãe, ele upou, tropa. Platinho infeliz. Ah, mas a outra lá, será que tá upada? É que eu já vim aqui antes, galera. Ele é meio bootzinho, esse pratinho aqui. Ele é gringo. E eu vou... Tava quase que deu um guagdipo, né, tropa? O problema é que ele usou a cabeça, né? Ele colocou uma bomba e deixou eu passar, né, tropa, na porta. E eu acabei morrendo. E eu não quis usar o reviver, né, galera? Eu tenho o reviver, mas não quis usar. Opa, aqui ó. Aqui tá de pedra, tá vendo, ó? Aqui explode. Boa. Agora eu coloco a bomba aqui, ó. Isso, abre a porta, vai. Abre. Vai pra gente. Vai pra gente. Morreu. Não, não, não. Filha da mãe. Ah, não, tropa. Perdi de raidar a base do pratinho, né? Agora eu acho que não tem nem cama ali dentro. Quer ver? Quebrar logo essa porta aqui. Ah, galera, que isso. Eu caí pro lado de fora da fundação, tropa. Olha aí, ó. É, não tem cama aqui dentro, não, ó. Se tivesse cama, ainda dava pra dar um going deep, né, tropa. Esperava ele abrir e eu entrava pra dentro. Agora desse jeito aí já era. É, raid, ó. Raid file, né? Bem, infelizmente, né, tropa. Por causa de uma bobeirinha de nada. Ó o que ele mandando mensagem aqui, tropa, ó. Que quer ser? Não sei o que ele xingou ele, não, mas eu sei o que ele xingou de algum nome feio ali, viu, tropa. Ó, vambora, galera. Depois a gente volta aqui. Eu vou raidar esse pratinho de qualquer jeito, tropa. Ó, acabei encontrando uma outra base aqui também, galera. Vamos meter ele raid, né, bem. Pro comecinho do servidor, né, tropa. Primeiro dia, então qualquer base de madeira de pedra vai tudo pro chão. Primeiro dia do servidor, eu troco a base de madeira de pedra, como eu sempre falo pra vocês. Foca nos seus vizinhos e aí depois você raid a base de pedra e a sala de cartão. Oi, bem. Tá dormindo aí, bichão? Agora você vai acordar na praia pra você aprender, viu? Ó, e tem ferro aqui. Por que que não upa a porta? Ó, 750. Você usa 100 desses ferros aqui, galera, ou platinose, pra poder upar a porta da sua base. Então upa, bem. Não fica guardando, não. Ah, bando. Bom, ainda morreu na bomba. Eu fiz mais... Oxi! Que isso? Como é que eu morri, tropa? Que isso? Não, eu já peguei o ferro, que é a única coisa que eu queria... Quer dizer... Peguei o ferro, que é a única coisa que eu precisava? Não, meu Deus do céu, deixa pra lá. Eu só peguei o ferro. É, só peguei o ferro. Pronto, só isso, platina. Vou fazer o... Esse negocinho de pegar chip, né, galera? Vou focar em chip. Do outro servidor já deu problema com esse negócio de falta de chip. Falando isso também, galera, eu quero agradecer muito pelo carinho de você aí também, tá? Falando dicas aí, tropa, nos comentários. E muitos platina falaram, ah, dá pra aprender a peça. E eu não sabia, tá, galera? Realmente não sabia. Que isso? Eu realmente não sabia, tá, galera? Dá tempo, será? Ah, não deixou nem eu usar meu reviver. É, realmente não sabia, tropa, que tinha como aprender, tá? A forma desse negócio do chip lá. E na mesa avançada tem como você aprender, tá bom? Então, é graças a você aí também, né, Pratinosos? Que eu consegui, tá bom? Então, muito obrigado pra você aí pelas dicas, tá, Pratinosos? Sempre que vocês dão uma dica aí, tropa, é muito bom. Ela é muito bom, bom, bom. Pratinosos? Ah, vamos, tá que explode, bem. Boa, já tampa logo tudo. Tem um cara aqui perto. É porque aquele monstro lá, galera, que eu fui matar ali do lado. É, eu voltei, né, tropa? Eu tenho a cama, o Jarvan aqui do lado. Aí eu voltei pra poder terminar de matar o bicho. Só que eu cheguei lá e ele já tinha matado o cara. E eu vi o cara entrando aqui dentro, né? Mas pelo jeito ele tá com o loot, cara, travado dentro do cofre, né, tropa? Porque o loot não tá aqui não. Platino infeliz. Ou ele tem outra base também. Ou alguém matou ele, sei lá. Vai entender. Ah, o Platino acabou de raidar aqui, galera, ó. Oi, bem! Você raidou aí, Platino? Olha pro lado, ó. Tá contra-hide. Tem, morreu com a bota. Ah, a gente vai usar a reviver. Oxi. Olha o talento, ó. Esse daí é o talento, galera, ó. Por isso que segurou. Boa. Boa, Platino. Ixi, cadê a madeira? Meu Deus, Platino, você não tem madeira, Platino. Vai, 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 vai. Fecha logo isso aqui. Boa. Faz o gabinete. Caraca, trovinho raidado sem gabinete. Meu Deus, eu podia ter... A primeira coisa que eu deveria ter feito, né, galera, é pegar o gabinete. Oxi, não... Ah, agora já é, trova. Vai colocar o gabinete pro lado de fora. Ah, carambola. Fala sério no trem desse. Ai, caramba. Vai colocar o gabinete primeiro que eu ainda. Ah, trova, eu achei que tinha colocado pra fabricar. Não tem nada de importante aqui também, não. Eu peguei munição de 12 aqui, pelo menos. É, tem nada de importante, não. Ele acabou gastando munição, é, bomba à toa, né. Ah, já colocou o gabinete, tá vendo? Colocou o primeiro que eu ainda, trova. Tem jeito, tem base no trem desse. Oi, bem. Oxi. Filha da mãe. Caraca, trova. Também é full talento, infeliz desse. Oi, tem. Pô, morreu com a bosta. Ai, tava farmando seu furo, ó, Zé Costinha. Oi, bem. Tem, morreu com a bosta. Não é ele não, hein. Cadê o dono da base? O cara que tinha raidado. Ai, tá um pouquinho, infeliz. Mas eu trouxe bomba, não tem problema, não. Tá aqui dentro da base, trova. Ó, galera. Coloca 10. Aí espera um pouquinho. Coloca as outras duas que vai quebrar o gabinete. Aí, viu? Coloca as bombas, espera um pouquinho. Já era, bem. Agora eu vou pegar a luta acelerada aqui, pra gente ver uma coisa que acaba voltando e perdendo tudo. Acelera, bem. Bom, então é isso aí. Agora eu vou só pegar esse loot que eu vou levar pra base rapidinho. E vou acelerar daqui, né, bem. E agora eu vou lá do meu vizinho, tropa. Ele acabou me doando a base, tá, galera? O vizinho que tava do lado da minha base, onde eu tinha feito a base do lado da dele. E eu acho que ele sabe que é eu, né, tropa. Acabou me passando a senha aqui. Eu já carreguei as forjas, carreguei tudo que tinha aqui dentro da base, né, tropa. Eu deixei até as forjas aqui queimando as coisas, queimando carvão, esses negócios assim, pra poder adiantar um pouco também, né. Mas não tinha muito loot assim também, não, galera. Tinha mais, era carvão mesmo, carvão tinha bastante. Ferro pra queimar também tinha um pouquinho. Acho que tinha, se não me engano, 20k. Acho que ele tinha até comprado minério, tropa. E acabou deixando aqui. Aí peguei a motoca também, já levei pra minha base, já coloquei na minha garagem. E ficou tudo certo, né, galera. Mas enfim, galera. O vídeo continua amanhã, tá bom? Se inscreve no canal, caso você não tenha sido inscrito ainda, bem. E lembrando, tropa, hoje, 7 horas da noite, tem live lá no canal de lives, tá bom? Uma coisa que eu fiz diferentinha aqui, galera, ó. Colocar o teto um pouquinho mais alto, tá? Senão você não consegue descer da moto quando você entra dentro da garagem, tá bom? Então é só colocar uma meia fundação, meia parede a mais ali, já fica tudo certo, beleza? Então é inscrito, galera, o vídeo vai ficar mais por aqui, se inscreve no canal. Espero vocês, tropa, 7 horas da noite lá no canal de lives. Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo. Valeu e tchau, obrigado. Fui, Platina. Deixa seu like, Platinovski.